FENÔMENOS INEXPLICÁVEIS Documentos escritos são a memória da humanidade. As pessoas registram seu conhecimento por meio de texto há cerca de 10 mil anos. E muitos textos preservados pertencem ao sagrado e ao que hoje consideraríamos mitos e lendas. Neste episódio, vislumbramos o conhecimento antigo desses textos e exploramos as páginas que apenas recentemente começamos a entender. E que ainda permanecem um mistério. Top 10. O LIVRO EGÍPÇO DOS MORTOS Há cerca de 3.500 anos, os antigos egípcios acreditavam que, para entrar na vida após a morte, era necessário primeiro viajar pelo submundo. Esta era uma jornada perigosa e feitiços, encantos, senhas e fórmulas mágicas do LIVRO DOS MORTOS ajudavam o falecido a navegar ou mesmo enganar seu caminho para a vida após a morte. Alguns feitiços tinham que ser escritos em objetos específicos ou partes do corpo. Um feitiço pede que as estatuetas de Shabit que foram colocadas na tumba trabalhem para o falecido na vida após a morte. Esses feitiços eram essenciais para alcançar a felicidade eterna. Um erro e sua jornada estaria em risco. Esta é a grande tumba da múmia que eles encontraram, que continha talvez 40 múmias, e encontramos aqui muitas múmias com pulseiras, colares, cerâmicas e molduras como templos. Para existir na vida após a morte, também era necessário ter um corpo eterno. Foi assim que começou o costume de secar cadáveres no deserto. Mais tarde, a prática evoluiu para a mumificação. Todos os órgãos internos, exceto o coração, foram removidos do corpo e armazenados separadamente. O coração foi pesado na frente do deus Osíris, e feitiços escritos em escaravelhos foram colocados sobre o coração para ajudar o falecido a esconder seus segredos dele. Os textos usados durante este processo eram muitas vezes personalizados para o falecido, com diferentes escolhas retiradas de várias listas de feitiços. Não há duas cópias do livro dos mortos iguais. Portanto, seus feitiços nunca foram escritos em um só lugar. Isso significa que nunca podemos ter certeza de que encontramos todos os feitiços que já foram usados. Muitos outros túmulos, provavelmente, ainda estão enterrados sob o deserto, guardando os segredos da imortalidade. Top 9 A Torá A Torá é a própria substância da revelação divina para Israel e da orientação de Deus para a humanidade. Uma parte integrante da Torá é a Kabbalah, que remonta a cerca de dois mil anos. A Kabbalah é um dos elementos mais incompreendidos no judaísmo hoje. Muitos afirmam que é o lado sombrio do judaísmo e que ensina a magia negra. Mas, na verdade, a ideia principal da Kabbalah é que a pessoa deve se tornar completamente emergida à Torá. Ela fornece uma maneira de chegar a Deus. Muitas pessoas usam a Kabbalah como forma de ensino, ou usavam-se um simbolismo em cartas de tarot e outras formas de adivinhação e magia, que nunca fizeram parte dos ensinamentos judaicos originais. Isso significa que não há magia na Kabbalah? Um grande número de histórias judaicas poderia ser facilmente descrito como mágico. Uma dessas histórias fala de um homem que criou um ser de barro e o trouxe à vida. Esta é a história do rabino Judalov Bezalel, que criou o golem de praga. Mas isso é apenas uma história? Relatos de criações artificiais feitas por sábios judeus apareceram já no século VI d.C. Alguns teólogos até acreditam que Adão foi feito como um golem e se tornou humano somente depois que Deus soprou vida e alma nele. Top 8. Os Segredos de Fulcanelli Mas nem todos os textos que têm o potencial de guardar segredos incríveis são antigos. No início do século XX, emergiram vários textos influentes. Entre eles estava um livro do grande alquimista Fulcanelli, O Mistério das Catedrais. Foi publicado em 1926 em Paris. Mas o autor permaneceu na obscuridade. Apenas seus aprendizes o conheceram. E muitos acreditam que ele pode nunca ter existido. De acordo com Fulcanelli, alguns dos maiores segredos alquímicos foram transmitidos da Grécia e Egito Antigos por meio das catedrais góticas. Seu layout e decoração eram repletos de símbolos herméticos. Fulcanelli concentra-se nas catedrais de Borges e Amiens e Notre-Dame em Paris. Supostamente, é na fachada de Notre-Dame que estão codificadas as instruções sobre como criar a pedra filosofal. Esta pedra é procurada por todos os alquimistas. Uma substância lendária que pode transformar metais básicos em ouro e conceder imortalidade. A ligação com o Egito Antigo é mais clara no simbolismo das Madonas Negras, que sobreviveram em algumas igrejas cristãs. Fulcanelli traça sua origem até Ísis, uma deusa egípcia de 4.500 anos, muito adorada em todos os lugares, da Inglaterra ao Afeganistão. Para os alquimistas, as Madonas simbolizam a prima matéria, o material necessário para a criação da pedra filosofal. Mas Fulcanelli acreditava que a transmutação e a imortalidade não eram os principais objetivos da pedra. A maior mudança é, de fato, a transformação espiritual que ocorre nos próprios alquimistas. Top 7. O Tau Tetin. Top 7. O Tau Tetin é o texto fundamental do taoísmo, a tradição filosófica e religiosa chinesa. Sua autoria é atribuída ao sábio Lao Tzu, que teria escrito por volta de 600 a.C. A maioria das religiões induz seus devotos a abraçar o bem e rejeitar o mal. Mas o taoísmo vê essas qualidades morais como dois extremos de um único espectro e busca um equilíbrio entre os dois. A ideia também é expressa como duas forças complementares, yin e yang. A religião taoísta visa aumentar a vitalidade, vivendo em harmonia com o equilíbrio em constante mudança da natureza. Esse objetivo levou ao surgimento de lendas sobre os mestres taoístas, aprendendo como prolongar suas vidas indefinidamente, ou como voar e tornar-se invisíveis. É por isso que alguns taoístas eram considerados magos. Curiosamente, o conhecimento contido no Tau Tetin e em outros livros foi levado a sério por muitos cientistas modernos. Em 1975, Friedhoff Capra, um jovem físico austríaco, publicou um livro best-seller chamado O Tal da Física. Capra viu paralelos impressionantes entre os ensinamentos de várias religiões orientais, incluindo o taoísmo e as teorias modernas da física subatômica, especialmente a mecânica quântica. Hoje, as partículas subatômicas são estudadas no Centro de Pesquisas Científicas do CERN, perto de Genebra, usando os maiores aceleradores de partículas do mundo. Os cientistas confirmaram recentemente a existência do bóson de Higgs, uma partícula subatômica que se acredita ser essencial para a compreensão da estrutura da matéria. É possível que o conhecimento sobre os princípios do universo tenha permitido aos mestres taoístas manipular a realidade? Top 6. Os Vedas Os Vedas são considerados os escritos mais antigos do hinduísmo. Eles consistem em quatro textos antigos escritos em sânscrito. Os mais antigos datam de cerca de 1500 a.C. a 1200 a.C. Muitos hindus acreditam que os Vedas não foram escritos por humanos. Em vez disso, eles foram ensinados aos sábios pelo Criador, ou se revelaram diretamente aos sábios. Esta crença é apoiada pelo fato de que os Vedas estão cheios de descrições de uma civilização avançada, que tinha o que parecem ser armas de destruição em massa à sua disposição. Os Vedas também contêm informações sobre o universo que aprendemos apenas recentemente. O físico ganhador do Prêmio Nobel, Aaron Schrodinger, por exemplo, foi influenciado pelos Vedas. O interessante é que um dos Vedas pode oferecer uma possível explicação para o Triângulo das Bermudas, onde vários aviões e navios desapareceram em circunstâncias misteriosas. Várias teorias foram propostas, mas nenhuma delas foi conclusiva. É por isso que muitos atribuem os desaparecimentos a atividades paranormais, ou mesmo extraterrestres. O Vedas em questão acrescenta uma peça interessante ao quebra-cabeça. Afirma que a Terra deu à luz ao planeta Marte. E quando Marte estava se separando de sua mãe, a Terra foi ferida e ficou desequilibrada. Como remédio, dois médicos divinos, os Ashwini Kumaras, despejaram ferro na ferida em forma triangular, fixando a Terra em sua posição atual. A ferida em forma triangular tornou-se o Triângulo das Bermudas. E o pedaço de ferro funcionou como um imã gigante nas profundezas do fundo do oceano, causando desaparecimentos e outros fenômenos inexplicáveis. A ciência um dia será capaz de usar o conhecimento dos Vedas para explicar os mistérios do Triângulo das Bermudas? Top 5. O Alcorão O Alcorão é o texto sagrado do Islã. E para todos os muçulmanos, a própria palavra de Deus revelada ao profeta Maomé no século VII. Como os cristãos e a Bíblia, os muçulmanos também procuram as marcas da divindade no Alcorão, e alguns acreditam que os encontraram. Foi Rashad Khalifa quem descobriu o código Alcorão no início dos anos 1970. Ele usou o computador para traduzir o Alcorão para o inglês, que revelou padrões matemáticos nas frequências de todas as iniciais inexplicáveis no início de certos capítulos. Mais tarde, ele descobriu que no livro, o padrão vai muito mais além e que é baseado no número 19. Será que Khalifa tropeçou em algo que poderia revelar as origens do livro? O fato de que ele foi assassinado mais tarde por seus ensinamentos só aumenta o mistério. Mas algumas pessoas acreditam que os livros sagrados contêm não apenas padrões secretos, mas também referências enigmáticas a cidades perdidas. Uma dessas cidades é Irã dos Pilares. O Alcorão menciona Irã, e a lenda diz que ela desapareceu em uma terrível tempestade de areia, como punição pelos pecados de seus habitantes. Muitos tomam isso simplesmente como um conto moral. Mas no início dos anos 1990, a equipe de Nicholas Klaib encontrou uma cidade perdida, escondida sob as areias do sul da Arábia, conhecida como a Cidade Perdida de Ubar. Esta poderia ser a mesma cidade que é mencionada no Alcorão? Outra possibilidade é que a equipe encontrou Oman no Emporium, conhecida a cidade de um antigo mapa da Arábia. Provavelmente nunca teremos certeza se Irã dos Pilares realmente existiu, ou se o código do Alcorão prova sua autoria divina. No entanto, o Alcorão continua sendo um dos maiores textos sagrados do mundo, e uma preciosa fonte de conhecimento sobre a nossa história. Top 4 O Bhagavad Gita Este poema épico da Índia Antiga conta uma história sobre uma guerra de sucessão. Embora só tenha aparecido em sua forma atual, por volta de 400 a.C., mostra a evolução do hinduísmo remontando a cerca de 800 anos antes disso. Mas o Mahabharata também contém informações escondidas em vários mitos, sobre algo bastante inesperado. O poema está repleto de descrições de aeronaves semelhantes às descrições modernas de OVNIs, e também de muitas tecnologias que só muito recentemente inventamos, como o telefone e a televisão. O poema também fala de uma vasta guerra furiosa, e menciona diferentes tipos de armas, algumas delas assustadoramente semelhantes às armas modernas de destruição em massa. É possível que esses textos antigos estejam descrevendo o uso de armas nucleares? Quando J. Robert Oppenheimer, o físico teórico americano e diretor científico do Projeto Manhattan, testemunhou a primeira explosão bem-sucedida de uma bomba nuclear, uma bomba que ele ajudou a criar, ele citou uma passagem do Bhagavad Gita, uma parte do Mahabharata. Agora me tornei à morte. A destruidora de mundos. De acordo com Charles Berlitz, uma vez um estudante da Universidade de Rochester perguntou ao Oppenheimer se a bomba de teste que explodiu em Alamogordo Bombi and Gunner Range durante o Projeto Manhattan tinha sido a primeira. Ele respondeu, Bem, sim, nos tempos modernos, é claro. Muitas pessoas acreditam que ele estava se referindo à arma nuclear mencionada no Mahabharata. Isso tudo foi simplesmente mal-entendido causado por uma leitura errada do Mahabharata? Ou é possível que civilizações antigas tenham travado guerras atômicas? O herói do livro best-seller, Os Ensinamentos de Dom Juan, um caminho iac de conhecimento do antropólogo Carlos Castanheda, não é o famoso libertino e mulherengo fictício de mesmo nome. Publicado em 1968, o livro descreve as experiências de Castanheda com coquetéis de alucinógenos. Como aprendiz de Dom Juan Matos, um xamã da tribo Yaque no México, Castanheda conseguiu vislumbrar os poderes místicos do povo nativo. Os segredos foram revelados a ele por meio de rituais envolvendo o uso de peiote, o cacto sagrado usado por certos nativos norte-americanos. Provavelmente mais conhecido pela descrição de Aldous Huxley em As Portas da Percepção. Sua jornada espiritual levou Castanheda a um mundo além do nosso, no mundo do que ele chamou de realidade não ordinária. Melhor ser lembrado, eu acho, como o homem que introduziu as drogas, uma espécie de proto-hippie. E depois mudou e percebeu que as drogas não eram a coisa mais importante. E então, quando ele escreveu, abrangendo um período de cerca de 10 anos, ele distorceu o tempo para que pudesse inserir outros livros, em períodos que supostamente já havia escrito. Mais tarde, porém, muitas pessoas questionaram a veracidade do seu relato. Sua ex-mulher, por exemplo, disse acreditar que Dom Juan era um personagem completamente fictício. Enquanto alguns o consideram o pai do movimento da nova era, outros acreditam que ele é um grande charlatão. No entanto, seus livros se tornaram best-sellers internacionais e influenciaram gerações de leitores que buscavam respostas para algumas das questões fundamentais da vida. Existe uma realidade objetiva? Ou a realidade é simplesmente nossa percepção? E é possível romper as limitações de nossa consciência ordinária? Top 2 Textos Sufis O sufismo representa o caminho místico dentro do Islã. Por cerca de 1.300 anos, desde a época do próprio Maomé, os sufis têm buscado a verdade do amor e do conhecimento divino. Depois do Corão, que possivelmente é o segundo texto mais influente no Islã, um dos textos mais importantes para os sufis é o Masnavi, escrito há cerca de 750 anos. Foi escrito por Rumi, o maior místico e poeta sufis a escrever na língua persa. O título completo do livro se traduz como Dísticos Rimados, de significado espiritual profundo. Não era incomum que os místicos sufis estabelecessem seus ensinamentos em longos poemas, mas com seis volumes e cerca de 26 mil dísticos, o Masnavi é um dos mais longos poemas místicos de autor único já escritos. Rumi também está intimamente ligado à tradição do Giro Sufi. Alguns até acreditam que a tradição se originou dele. O que é certo é que o próprio Rumi rodopiava enquanto compunha e recitava sua poesia. Eu te procuro em todos os lugares e te busco em todos os lugares, mas eu só te encontrei dentro de mim. Assim, a ideia do turbilhão é que o dançarino não vê nada além de Deus que está dentro dele. Ele, o dançarino, é o começo, o centro e o sol. Os místicos sufis, conhecidos como os dervishes, são capazes de atingir o que parecem ser estados hipnóticos. Sua dança rodopiante é cheia de significado simbólico. É, de fato, uma forma fisicamente ativa de meditação, conectando a mente, o coração e o corpo. A ciência moderna muito reconhece que a rotação é um conceito central da matéria e uma condição fundamental de nossa existência. Pense em um elétron girando em torno do núcleo de um átomo ou em uma lua girando em torno de seu planeta. Mas muito antes disso, os dervishes rodopiantes acreditavam que, por meio de sua dança ritual, giravam conscientemente em harmonia com toda a natureza. Isso, eles dizem, dá testemunho da existência de um único Criador que construiu rotação em tudo que existe. Top 1. A Bíblia. De acordo com a conhecida história de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que remonta a cerca de 3 mil anos e é sagrado tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, Deus decidiu destruir a humanidade perversa em um grande dilúvio. Mas primeiro, ele instruiu um homem chamado Noé, um homem justo para construir um barco, a Arca, para que uns poucos escolhidos pudessem sobreviver. A Arca de Noé ainda apresenta um dos maiores mistérios bíblicos. A única pista definitiva para o paradeiro de seus restos mortais é o único versículo em Gênesis, que nos diz que a Arca veio descansar nas montanhas de Ararat. Muitas buscas foram realizadas no Monte Ararat, na Turquia, embora esse pico em particular não estivesse associado à Arca até o século X antes de Cristo. Muitas pessoas afirmam ter encontrado a Arca de Noé, mas ninguém jamais apresentou provas conclusivas. E o fato de a região ser uma zona militar dificultou a busca. Todas as discussões sobre onde exatamente o Noé se estabeleceu não estão corretas, porque todos os territórios, entre montanhas, pareciam iguais. E em cada região havia seu próprio Noé. Pensavam isso, porque as pessoas viviam no topo das montanhas e gradualmente estavam descendo para os vales para iniciar a agricultura. O dilúvio mítico, que também aparece em muitas outras culturas em todo o mundo, não foi o único cataclismo bíblico. No entanto, Deus também destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, dessa vez pelo fogo. Este evento deve ter ocorrido perto do Mar Morto, pois, segundo a Bíblia, Abraão viu a destruição de um ponto a oeste. Arqueólogos identificaram vários locais possíveis, como as cidades de Bab-ed-Dra e Numéria. As únicas cidades habitadas conhecidas perto do Mar Morto entre 3000 e 1000 a.C. Ambas as cidades estavam localizadas diretamente acima de uma linha de falha e foram abandonadas por razões não explicadas. Mais recentemente, outra cidade-estado foi descoberta perto do Mar Morto. Após uma enorme explosão sobre a cidade, causada talvez por um enorme meteoro, a área ficou desabitada por 700 anos. O problema aqui é que o local não fica a oeste, mas a nordeste do Mar Morto. Ainda é possível que isso possa ser os restos das cidades condenadas? Mistérios de textos sagrados. Percorremos os mistérios de alguns dos documentos escritos mais importantes que o mundo já conheceu. Mas ainda assim, grandes quantidades de livros esquecidos permanecem escondidas, acumulando poeira nas prateleiras. Como existem milhares de línguas no mundo que nunca foram escritas e estão morrendo rapidamente, quanto mais conhecimento já foi perdido? Dublagem realizada por Central Interméxico. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri